Olá a todos, eu me chamo Sônia do Tutoriais Xambi e hoje vou falar sobre o Microchord do novo Bandinabox 2022. Quem quiser adquirir o programa é só acessar o link disponível na descrição deste vídeo. O Bandinabox estava limitado a poder inserir quatro acordes por compasso. Com o novo recurso do Microchord foi adicionado tanto para o programa principal como para a Downplugin. Aqui nós podemos inserir até quatro acordes por batida. Isto é um benefício para músicas mais lentas, pois podemos ter até 16 acordes por compasso. E com certeza vamos querer mudanças de acorde com mais frequência em tempos mais lentos. Também funcionaria bem com músicas mais rápidas. Isto abre muitas possibilidades de arranjos que simplesmente não eram possíveis no Bandinabox das versões anteriores. Hoje estarei abordando todos os recursos da janela definição do Microchord. Ela está toda em inglês, pois ainda não está pronto o patch de idioma português do Windows. Por enquanto só tem-nos de idiomas alemão, francês e italiano. Primeiro vamos começar a conhecer algumas maneiras diferentes de acessar a janela de definição do Microchord. Podemos clicar com o botão direito do mouse em qualquer lugar da página de acorde e escolher o microchord CD. Também temos alguns atalhos para acessar a janela do microchord. Podemos digitar a letra M e pressionar Enter em qualquer lugar na página de acorde. Ou simplesmente pressionarmos a tecla F6. Quando a janela do Microchord se abre, podemos alterar o compasso atual neste menu suspenso. Ou essas duas setas aqui. Podemos usar esta caixa de seleção para desabilitar as configurações do microchord para o compasso selecionado. Assim não será reproduzido para este compasso. Se eu pressionar este botão do Update, irá atualizar as configurações dos acordes que tivermos alterado. Logo abaixo temos as batidas do compasso atual selecionado. Cada batida tem quatro células para um estilo padrão. No total são 16 notas. Irei falar sobre isso mais tarde. Logo abaixo podemos definir nossas pausas, rest e motivos, motive. O motive funciona de maneira muito semelhante aos microchordes, menos na acentuação dos acordes que estão tocando. O rest fará com que a duração do acorde pare de tocar, transformando o acorde anterior em um toque mais acentuado. Também irei falar sobre isso mais à frente. Em CEDAL, ao lado dele, temos um menu suspenso que podemos alterar as células acima. Vejam que definiu todas as batidas na mesma configuração de BIT1. Para voltar ao 16º, é só clicar no menu suspenso e escolher 16º ou escolher 16º alto. Isto definirá o número de visões por batida. Vou selecionar 16º alto e vou pressionar o botão CEDAL para que a quantidade seja igual para todas as batidas. No parâmetro FORCE NABLE, só é habilitado quando não inserimos nenhum microchordes nesta batida atual. Mas ainda queremos uma batida de silêncio e se tocando em vez dos acordes principais da página de acordes. O botão CLEAR, se eu pressioná-lo, irei limpar todos os dados acima referente ao BIT1. Em SED EXCLUDE TRACKS, podemos excluir a área de faixas. Neste botão SED, nos permite selecionar faixas a serem excluídas da reprodução dos microchordes. Também irei falar isto mais à frente. Temos outra área aqui, que é COPY MICROCORD. Aqui podemos copiar os microchordes para outro compasso. Com o número total de compassos e com o número de comprimento de compassos. Em SET ROLE TRACK, podemos definir o destino para a música inteira. Ao pressionarmos este botão COPY NOW, iremos copiar os microchordes do compasso atual para o destino com base nas configurações aqui. Este botão MICROCORD TO LURANCE, se pressionarmos, ele irá inserir os microchordes, incluindo REST e MOTIF, que ficarão visíveis como letras do compasso. Elas poderão ser vistas na página de acordes quando a camada de letras do compasso estiver habilitada ou selecionada. O botão CORDES OPTIONS faz com que nos abra a janela de opções de acordes. E por último, esta área aqui, CLEAR CORD. Este botão CLEAR BAR faz com que limpamos os microchordes que digitamos no compasso atual. E este botão CLEAR ALL faz com que limpamos a música inteira. OK. Agora que dei uma pequena prévia sobre esta janela, vou fechar. Vamos verificar juntos alguns recursos na prática. Vou começar a inserir alguns microchordes. Tem uma música de um Royal Tracks que eu tinha carregado. Vou deixar a especificação na descrição deste vídeo. Esta música é uma demo de um dos novos estilos do Band in a Box 2022, o Cautin contemporâneo e moderno. Vou tocar um pouco a música primeiro, só para termos uma ideia. Então vamos lá. dos novos estilos or só para termos uma música de car LOOKS. Agora vamos abrir a janela de definição do microcorte. Vou digitar no compasso 2 a letra M e na sequência pressionar a tecla Enter. Vejam que aqui já mostro o compasso 2. Como tinha mencionado anteriormente, cada batida tem 4 células e cada célula eu posso inserir 4 acordes. Há um total de 16 células. Vou digitar em beat 1 um acorde de Dó. Não precisamos nos preocupar com a letra maiúscula ou minúscula. O Band in a Box aceita ambas as formas. Para mudar de cela podemos apontar o mouse na área que queremos ou usar a tecla Tab. Vou digitar Ré menor. Na batida 2 vou digitar Mi menor. E nesta célula vou digitar Ré menor. E conforme vou passando para a outra célula, podemos ver que ainda há um acorde de Dó por trás dos microcordes. Ele fica por baixo dos microcordes que são mais acordes de passagem. Vou pressionar o botão OK. E vou pressionar o botão Tocar. Perceberam os acordes de passagem que tocou no compasso 2? Como tenho mencionado, os microcordes são só acordes de passagem. Então não há necessidade de todos os instrumentos tocarem neste compasso. Podemos fazer que alguns dos instrumentos toquem apenas o acorde principal, que é o Dó maior. E os outros instrumentos seguirem só os microcordes. Então vou abrir a janela do microcord novamente. Vou digitar a letra M e pressionar Enter. Vou usar esta sessão Set Exclude Tracks. Aqui vemos que todas as faixas estão incluídas. O que significa que todas as faixas de instrumentos estão tocando os microcordes. Vou pressionar o botão Set para abrir a janela de seleção de exclusão de faixas. Aqui tem uma lista de todas as faixas. Vou começar a excluir tudo pressionando o botão Exclude Down. Vejam como ficou a listagem. Isto fará com que todas as faixas ignorem os microcordes. Mas agora eu quero alguns instrumentos tocando. Como por exemplo, vou selecionar esta guitarra 2 e pressionar o botão Include. Vou também selecionar esta guitarra 4 e pressionar o botão Include. Vou pressionar o botão OK. E vejo aqui no visor as alterações que foram feitas. Agora vou pressionar o botão OK. Vou clicar no botão Tocar para ouvirmos como ficou. Muito bom. O som ficou mais sutil do que antes. Mas acho que ainda ficou faltando um instrumento. Vou incluir também o baixo. Então vou novamente digitar a letra M e pressionar Enter para abrir a janela do microcorte. Vou pressionar o botão Sede novamente. E selecionar o baixo. Ele já está selecionado aqui. Vou pressionar o botão Include. Vejam que já está habilitado. Agora vou clicar no botão OK. E OK de novo. Vou tocar outra vez para ouvirmos. Muito boa esta passagem do compasso 2. Agora vou tocar de novo. Mas desta vez vou colocar como solo o baixo e as duas guitarras do microcorte. Vou abrir o mixer pressionando as teclas Ctrl Shift M. E vou deixar só os instrumentos que serão tocados. Só ficaram a guitarra 4, a guitarra 2 e o baixo. Vou pressionar o botão Tocar. E vamos ouvir. Muito bom. Como mencionei anteriormente, podemos inserir os microcordes diretamente na página de acordes. Isto pode ser feito usando os acordes entre parênteses. Um pequeno lembrete. Um pequeno lembrete. Ao inserirmos acorde na página de acordes, usamos uma vírgula para separar os tempos 1 e 2. Ou os tempos 3 e 4. Por exemplo, se eu digitar Dó, vírgula, Ré menor. Eu estaria colocando Dó na batida 1 e o Ré menor na batida 2. Os microcordes também usam vírgulas para separar as oitavas e as décimas sextas. Quando a vírgula é colocada dentro dos parênteses e uma vírgula é colocada fora dos parênteses. E ainda irá separar os tempos 1 e 2. Então, vou inserir aqui no compasso 18 a mesma coisa. Vou digitar parênteses, Dó maior, vírgula, Ré menor e parênteses. Outra vírgula para separar as batidas, outro parênteses, Mi menor, vírgula, Ré menor e parênteses. Vejam que agora temos neste compasso o mesmo que o compasso 2. Eu também tinha mencionado antes que podemos ter até 4 acordes por batida em vez de apenas 2. Então, eu vou mostrar isto agora. Aqui mesmo no compasso 18, vou digitar parênteses, Dó maior, vírgula, Ré menor, vírgula, Mi menor, vírgula, Fá maior e parênteses. Outra vírgula, parênteses, Sol maior, vírgula, Fá maior, vírgula, Mi menor, vírgula, Ré menor e parênteses. E depois volto com o Dó maior. Uma observação, estes microcordes estão usando a mesma exclusão e inclusão das faixas como aqui em cima no compasso 2. Pois isso continua até voltarmos a alterar na janela do microcorde. Agora vamos ouvir esta parte aqui. O arranjo ficou bom. Agora vou voltar a janela do microcorde. E vamos olhar para a seção cord sheet. Vejo que aqui mostra como inserir os microcordes na página de acordes. Então podemos começar a aprender como inserir na página de acordes ao mesmo tempo. Nós só precisamos lembrar de incluir a vírgula entre os parênteses para separar as batidas. Bom, agora que já falamos sobre os microcordes. Vou no Minus Suspense em Courier Bar e vou selecionar o compasso 5. E vamos dar uma olhada no recurso de motif, que também usa a janela do microcorde. O motif é muito semelhante a ele. Também vou deixar o parâmetro set, exclude, track, da mesma forma que estão os microcordes. O motif será tocado somente o baixo, a guitarra 2 e a guitarra 4. Eles funcionam muito semelhante aos microcordes, menos na acentuação de qualquer acorde que estiver tocando. Então não vou inserir nenhum acorde aqui. Vou apenas inserir as verificações abaixo, em REST e MOTIF. Vou assinalar o motif em BIT 1. E depois o motif no final em BIT 2. Vou assinalar o motif para BIT 4. O restante eu vou assinalar em REST. Isso significa que apenas uma pequena batida será tocada pelos instrumentos incluídos em BIT 1, no final do BIT 2 e no BIT 4. Vou pressionar o botão OK. E agora vou tocar para ouvir. E agora vou chamrar o BIT 1. BIT 1. BIT 2 e no BIT 1 E agora vou tocar para ouvir. E agora vou 하니까. E agora vou tocar para ouvir. E agora vou assistir. E agora vou colocar todos os temasachos em BIT 1 e só E agora vou deixar as gTP6 3 sabem. E agora vou deixar para ouvir. Isto ficou legal, mas acho que a última batida não teria pausa. Vou voltar à janela do microcord para mudar. Aqui em Rest, vou desabilitar a pausa destas três últimas batidas. Só para que possamos ouvir um pouco mais claramente. Também vou pressionar o botão Clear Bar, Screw the Tracks, para limpar as configurações de exclusão de faixas que tem neste compasso. Vou dar OK e vamos ouvir de novo. Tchau, tchau. Ficou muito legal a passagem do compasso 5. Vou entrar novamente na janela do microcord. Assim como o motif, em Cordsheet também podemos inserir na página de acorde usando os parênteses. Um X para motif e um R para rest. Eles são usados exatamente como mostrado aqui na seção Cordsheet. OK, já vimos os microcords, os motifs e o Saddle Excluded Tracks. Agora vou mostrar este botão Microchord to Lyrics. Se pressionarmos, ele irá escrever nossos microcords como letras de compasso. Vou pressionar o botão e clicar em Sim. Depois vou pressionar o botão OK. Agora vou exibir os microcords, incluindo os motifs X e Rast e R como letras de compasso. Vou no botão Visual. Visual Acordes. E agora podemos ver os nossos microcords. E motifs X e Rast na camada de letras do compasso. Na janela do microcord nos permite que copiemos a configuração atual do microcord para qualquer outro compasso na página de acorde. Aqui no menu suspenso em Current Bar, podemos ver todos os compassos que têm os microcords ou motifs definidos com um asterisco ao lado deles. Eu vou selecionar o compasso 2. E vou em Copy Microchord para copiar isto para o compasso de número 13. Em Off Bar, vou copiar só um compasso. Em Pader Lang, vou deixar o comprimento do padrão em 1. Agora vou pressionar o botão Copy Now. E vou pressionar o botão OK. Vejo que agora tenho os mesmos microcords no compasso 13 como tenho no compasso 2. Vou abrir novamente a janela de microcords. Vou em Clear Chords. E vou pressionar o botão Clear All para limpar as configurações de todos os compasso da música. Vou clicar em Sim. E dar OK. E OK de novo. Vejam que os microcords do compasso 2 foram totalmente apagados. Podemos desfazer isto indo no menu Editar. Desfazer Erase Microchord. Espero que tenham gostado. Deixe seu like para me ajudar. Então termino aqui. Até o próximo tutorial. Tchau, tchau. Tchau, tchau.